Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Among Us! E hoje temos um bug entre nós, gente! Pega o Among Us! Sim, gente, o bug está por aqui! Ai, meu Deus! Então nós temos que fugir dele! Oi, mami! Ele não pode encostar na gente, é isso? Não, mami! Se ele for encostar, ele não pode pegar a gente, né, mami? Ah, tem um bug! O bug pode ter outro nome, Luluca? O bug? Não sei, não sei! O bug? Não sei, mami! Ah, o impostor do jogo virou bug, é isso? Não sei! Mami do céu, que 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 foi esse? Que susto! Cozinha! Cozinha? Cozinha? Não tem cozinha? O bug na cozinha! Gente, quem apertou a emergência? Pois é, quem que apertou a emergência? O bug! O bug é absurdo! Vou botar nele! Gente, o bug está querendo reunir todo mundo! Gente, eu não entendi o que... Tem dois bugs, na verdade, né, mami? Não sei se você reparou, tem dois bugs, gente! Bora lá! Casa de Máquinas! Sala de Arquivos! Ah, você não quis... Eu adoro a sala de arquivos, Luluca! Adoara, mami! Que bom que você gosta da sala de arquivos, né? Eu gosto! Que bom! Ô, Luluca, eu não sei fazer tarefa! Como não, menina? A sala mudou tudo, nada de amarelinho para eu fazer tarefa! Achei! Ah, fica ocupando o jogo, viu, Romana? É a confetora sua, menina! É, mas eu não sei nem fazer nada! Zero, dois! Oi, Máquinas! Ai, que medo, gente! Ai, eu quase na frente de mim! Luluca, não deixa ele ficar atrás de você, Luluca! Gente, eu faço um mini bidet, como mexe nisso? Eu falo muito tudo! Que pariu! Então foi a Má? Gente, mas a Má que reportou! Não, foi a Má! Na minha frente, eu vi! Ah, quem? Opa, gente, escrevi errado! Quem? Eu vou na Isa, o bug falou! Confia 100%! Mas quem? 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 Isa! Isa? A Isa é o bug da partida? Gente, eu não sei! Mas o que a Isa? A Isa falou! Má! Eu tô bugada, gente! Mas eu botei na Isa! Eu botei na Isa! Gente, ai, será que a gente fez? Será que a gente botou no bug errado? O bug é a Isa! Será que a Isa? Ai, a Isa saiu! Isa era o impossível! Gente, nossa! Play again! Play again! O bug tá quieto, né, Mami? Também! O bug falou com o coração da cabeça! O bug tá apaixonado, Luluca! Gente, o bug tem sentimentos! O bug tem sentimentos! Olha! Olha! Que bonito que tá dando muito menos no bug! Eita, gente! Eu fico tensa! Ai, meu Deus! Eu já tô aqui com a Bia! Ai, Mami! Não corre, Luluca! Oi! Oi, Luluca! Mami, forte pelo amor de Deus! Não deixa o bug te pegar! Gente, o bug tá perto de mim, mas muito rápido! Ele corre mais rápido que eu! Como você? Ele não corre, Mami! Não corre, Luluca! Você vai ver que ele corre! Você vai ver! Você vai ver que ele corre! Oi! Ai, não corre! Mas, Mami! Como que você tá com medo do bug e kill? Hã? Como que você tá com medo do bug e kill? Não, agora eu tô mais! Eu consegui fugir dele! Ah, tá! Eu dei um despistão dele! Gente, o bug... Eu ainda tô... Ainda tô... Ainda não tá ficando que o bug quis colocar o coraçãozinho na cabeça também! Mas é... Ai! Gente, agora eu tô meio um susto menor! Gente, ó! Tá todo mundo com o coração na cabeça menos um bug! Mas, tipo, o outro bug tá mais fácil! Quem? Quem? Alguém pode falar? Desviar da rota de colisão? Hã? O bug falou desviar da rota de colisão! Eu tô ficando com medo! Desviar da rota de colisão? Luísa, tá aqui sem tua verdade! Gente, como um enigma! Gente, eu vou... Eu vou botar no bug! Gente, eu não entendi mais nada que aconteceu! Eu botei no bug, no Luca! Gente, o bug é o impostor! Mas ninguém foi ajetado! Entende! O bug continua na partida! E ele tá mandando código... Cozinha! Não, não tem! Tá bom! O Luís tá mandando código secreto! Ai, eu não fico no bug, gente! Ai, que medo! Mas o que é desviar da rota de colisão? É, cara, não cruze comigo! É tipo isso! Será, mami? Ah, certeza, Lu! Ai, que medo, gente! Desviaram da rota de colisão! Credo, gente! Acho muito medonho, sabe? Gente, tem um saco de lixo aqui! Mas o que eu faço com isso? Oi, gente! Peguei aqui os arquivos! Onde eu tenho que levar esse aparelho? Aqui, ó! Não, gente! Eu preciso tirar o lixo! Mas pra onde? Tá bom, né, gente! Tirei o Luco! Tirei o lixo! Ah, tem um corpinho azul aqui! É roxo! É roxo! A Bia, no salão principal! Hã? Corpíteo! Aula médica! Eu votei na Isa! Votei em você! Não, mas não fui eu, gente! O Pati também votou em você, mami! Eu pensei que eu queria me tirar, mas não fui eu! Não era impostora! Eu fui soltar o meu corpinho! Ai, eu tava tão triste! Ai, eu tava tão triste! Ai, eu entendi! Virei fantasma, Marceli! Tadinha, gente! Tadinha! Ai, que medo! Vai, Luca! Se vocês votarem em mim, agora tem que ficar com esse bug aí, viu? Oh! O bug tá querendo me pegar! Vai, Luca! Falso! Falso! O bug não é pra me pegar! Se você me pegar bug... Bug, você não pode me pegar! Ih, ó... Oxi! Não! Isso, socorro! O bug não é pra me pegar! Não, bug não me pega! Ai, Luca! Por favor, bug! Não sei o que eu te pedi nada! Não me pega! Corre, eu tô fora aqui! Pega o bug! Faz aí, Luca! Você tá paradinha demais! Mas eu tava fazendo task! Tá bom, eu vou apertar o botão! Onde tem o botão? Você acha que é ele? Acho! Com certeza, gente! Ele tá muito lindo! Ih! Ih! Alguém saiu da partida! Quem era? Hum! Hum! Não sei! Que triste! O bug subiu de repente! Quem era? Gente, perguntei quem era, né? É! Gente... Descanse em paz! Que tristeza, né? A Isa! Falei? Eu votei nela, Luca! Eu votei nela! Porque eu vi o corpite do roxo da Bia e depois eu vi ela em seguida! Mas eu não quis acusar porque eu não tinha certeza! Bora lá, Luca! Bora lá! Tchuru, tchuru! Shhh! 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 Mami, vamos no mesmo lugar? Alojamentos! Alojamentos! Mostrou o nome na tela! Oi, Mami! Oi, Luca! Espero que você não seja o bug! Uzi! Uzi! Uzi foi boa! Não, Lami! Esperei do outro lado! Calma! Agora, Luca! Ai, o bug está aqui! Ai, o bug está aí, Luca! Ai, Lu! Por favor, bug! Cheguei! Bug! O bug vai para o outro lado! Vai, bug! O bug foi, Mami! Ai, que bom! Então vem para cá! Vem para cá! Bug apertou o botão! Não, meu Deus! Mas vem com o Zenique, mas dele! Zenique, mas... Que ninguém entende o Luca! Ele vai falar de novo como que é o corredor! O que é corredor, gente? O bug está aqui! Corredor é alguém que corre! Corre, corredor! Bug! Quem estava com o Luluca? Eu! Sally! Que eu não consigo consertar luzes, gente! Você! Bug, você é... Sim, concordo! Botei no bug! Bug suspeito! Concordo! Câmeras de segurança! Gente, o bug não está falando nada com nada! Eu botei ele! Tá bom! Botei no bug! Botei no bug, gente! Se não for, não é! Não! Não! Coitado! O bug caiu na partida do Luca! Gente, mas o bug... O bug fica falando umas coisas estranhas no chat e a gente não tem corredor, né? Será que ele viu alguém no corredor? Corredor! Corredor! Gente, estou aqui com... Ah, a Bia foi embora! A gente me largou aqui sozinha! Tá bom, né? Gente, o que é isso? O que é isso? Que barulho é esse? Eu tenho que tentar achar uma conexão boa aqui, mami, em algum lugar, ó gente! Ah, esse barulho é seu! Ah, achei! A conexão tá boa aqui, gente! Gente, joga as tuas, olha tudo pra fora! Não sei nem jogar tudo pra fora! Foi! O bug aparece no Minecraft, o bug aparece e agora... O bug aparece em todo lugar, gente! O bug tá bem louquinho, né, mami? O bug tá bugado! O bug tá, o bug tá bugadinho! Ai, eu não sei nem ter riscado, gente! Que coisa! Oi! Ai! Quem? Onde? Quando? Por quê? Eita! Só o bug! Hã? Só o bug e a Maki foram! Eita! Tá demorando pra agir esse impostor bug, hein, Lu? Não sei, gente! Voltei na Bianca! O bug falou que era a Tia Selly, suspeita! Não! De novo! Não sou eu, gente! Gente, eu voltei na Luísa porque... Ela não falou nada! Ela chegou! Porque eu ganhei dois votos! Eu ia sair de novo sem ser impostor! Tadinha! Ninguém foi ajetado! Mas tá bem, gente! Vou ter chance de provar que não sou eu! Vou nascer! Nos alojamentos! Não tenho alojamento! Isso que eu vou nas cargas! Botei na Bianca porque tava suspeitando dela! E não era? Não sei, Lu! Ninguém foi ajetado! Ah, é verdade! Desculpa! Meu Deus! Que noob, que noob, gente! Ignora o que eu falei! Falaram que era o vermelho, mami! Pegaram, Lu! Pegaram? Assim do nada! Nem vi quem foi! Já virei presunto! Que tristeza! Mas, mami, falaram que era o vermelho! Voltei no vermelho, gente! Só fui! Virei fantasma, Luluca! Ele é impostor! Uhul! Conseguimos! Olha! E o bug não foi impostor? O bug não foi impostor nenhuma vez! Que tristeza, Luluca! Vamos ver agora, então, quem será que vai ser o impostor? O que será que eu sou, né? Luluca, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? O que? Eu acho que o bug tá pegando as pessoas pra ser impostora! Por que você acha isso, mami? É, porque o bug, ele consegue, né, bugar a pessoa, certo? Ahn! E aí ele vai e fala, você será o bug dessa partida! E aí vai lá e transforma a pessoa em bug? É, porque se ele for, ele já tem o nome, já tá suspeito! Todo mundo sabe que ele pode ser sempre o impostor, sabe? Faz muito sentido a sua teoria! Aí ele chega perto, acho que ele faz... Ele faz assim, ó... Você quer me ajudar? Você quer ser um bug nessa partida? Aí ele buga! É! Aí ele sai lá e buga a pessoa, né, mami? Com certeza, Luluca! Aí a pessoa vive postando pra ele e ele fica só correndo atrás da pessoa! Olha, ele já tá de boa lá, né, mami? Todo tranquilão! Né? Pois é! Ó, ele tá aí, né? Ele tá andando de boa! Ele tá por aí, mami, o bug, o bug! Mas será que não é ele dessa vez? Será, Luluca? Não sei, mami! Não sei, gente! Joguei pra fora aqui a toalha, ó! É, Luluca, não pode jogar pra fora a toalha, né? É, gente! Joguei errado! Foi sem querer, né, mami? Não fui propositalmente, né? Onde foi, Luluca? Corpinhos! Não! Que? Onde? Não! Eu não sei onde é! Não sei o nome do local! O Targ e o Pig! Hã? Era no lugar de toalha, sabe? O Bug bugou sua tela? O Bug bugou sua tela? O Bug bugou sua tela? Porque o Bug tá aprontando! Será que eu vou... Bianca perseguiu o New Pig! Então é New Pig? Eu vou botar na New Pig, então! Mas o que acontece, gente? Chica, eu vou botar no New Pig, então! Eu, M, S, 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 D, gente! Possei sozinha na New Pig! Eu botei também! Ih, a gente tirou... Ih, não era o imposital! Não era, Mami! É só um impostor! Ai, gente, onde eu tava? Tá bom! É, já vamos lá, né, Lu? É, né, Mami? É, né? Vamos continuar na partida! Mami? Sim! Só uma pergunta, assim... Só pra... Como que é? Desencargo de consciência? Certo! Você não é não, né? O quê, Luluca? Eu sou a Tia Selly! Tá escrito Selly! Não tá escrito Bug! Imp... Impostor! Impostora! 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 Pra passear com vocês? Mami, responde a minha pergunta! Ai, mas por que que tão correndo de mim, gente? Tá todo mundo com medo de mim! Mami, você não quer responder a minha pergunta, não? Não, Luca! Esse jogo é uma coisa assim... Se eu falar com você que eu não sou, você já elimina a chance de um monte de gente, entendeu? Você tem provas contra mim? Tenho! Não tenho! Tenho sim! Todo mundo é inocente, até que se prove o contrário! Mas você tem que ver de verdade! Quem é o amarelo? Quem é o amarelo? Quem é o amarelo? Quem é o amarelo? Foi o amarelo! Foi o amarelo! Foi a Selly! Confia! 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 Viu? 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 Gente, o louco me surge! Foi a Luluca! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Tipo, quem é o amarelo, gente? Eu vi o amarelo saindo do corpete! Fala, Luluca! Fala, Luluca! Não! Não! Quem confiou em mim, gente! Tchuuu! Ai, eu sabia! Eu sabia, mami! Ah, Luluca! O bug me bugou! Ele fez assim em mim logo no começo, ó! E aí eu virei o bug! Sim, mestre! Sim! Rock bug! É, Luluca, esse foi a partida de hoje! E aí, gente! Vocês gostaram? Se vocês gostam de vídeos de Amongas, deixem muitos likes! Porque a gente pode trazer... Porque é assim que a gente pode trazer mais vídeos de Amongas aqui pro canal! Xiu, Luluca! Tá bugando aqui! Tá bugando tudo! Eita! Como assim? Um super beijo, tchau! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.